e girou ganhou. Acumulou a pontuação ali ele já mostra aqui no seu saldo e aí você já pode sacar no pics beleza galera hoje eu tô trazendo três aplicativos aqui para a gente poder tá ganhando dinheiro no pics e são três aplicativos muito simples e são três lançamentos para você poder começar a utilizar ainda hoje tá aí é muito importante que você assista o vídeo até o final para você conhecer os três aplicativos lá no final quando acabar o vídeo você faz o download daquele que mais te interessou tá bom e na minha humilde opinião o melhor aplicativo desse vídeo é o terceiro tá porque é muito mais simples de você ganhar dinheiro com ele e é ilimitado beleza então vamos lá para o primeiro aplicativo de hoje que é esse daqui Ok é um aplicativo onde você não precisa fazer cadastro quando você fizer o download essa daqui já vai ser a tela inicial do aplicativo ele é muito simples de utilizar tá eu já trouxe vários aplicativos aqui no canal com essa mesma nova interface tá e tô trazendo mais esse lançamento aqui para a gente poder testar e conseguir ganhar aquela grana no pics beleza mas antes pessoal por favor já vai deixar um likezão nesse vídeo aí Bora fortalecer vamos tentar bater a metinha de 1700 likes nesse vídeo aperta esse dedo no like aí que é de graça e se você não se você não é por aqui sejam bem-vindos então se inscreve aqui no canal e ativa o Sininho do lado direito com todas as notificações para você não perder nenhum vídeo todo dia tem vídeo novo novo aqui com diferentes aplicativos para você faturar uma renda extra Beleza então vamos lá primeiro aplicativo esse daqui primeira coisa que a gente tem aqui para poder pontuar é o ponto diário então você pode ganhar de 10 até 150 pontos vamos ver aqui quantos pontos a gente vai coletar você vai entrar aqui ele vai tá aparecendo o dia da semana você clica ali ele vai exibir um anúncio ó vamos ver aqui ganhamos 10 moedinhas ele nem exibe o anúncio já pode voltar aqui para tela inicial e já contabilizou beleza logo abaixo a gente aqui a gente tem outra opção de assistir vídeo onde você pode estar assistindo e ganhando 150 pontos então vamos clicar aqui ó o vídeo ainda não foi carregado tente mais tarde Beleza ainda não carregou nenhum anúncio temos aqui também a roleta é uma roletinha onde você gira ela aqui e aí você pode ganhar de zero né até cinco pontos que é o máximo então você dá o play aqui vamos ver se esse aplicativo tá funcionando sem por cento vamos ver se ele vai exibir algum anúncio ó zero pontos vamos virar agora novamente aqui beleza e galera lembra também de me seguir lá no Instagram tá por favor é muito importante que vocês me acompanhe no Instagram tô sempre postando muito conteúdo legal para vocês lá o link do meu Instagram oficial tá aí no comentário fixado para vocês tá clica aí e me segue gente essa roleta viciada no zero só cai zero aqui a pronto agora caiu três e não exibiu anúncio né deixa eu ver ganhamos três pontinhos aqui já contabilizou beleza aqui por último a gente tem anúncios curtos também não tá funcionando nessa parte aqui dos anúncios curtos não sei se o aplicativo tá atualizando ou se tá bugado para sacar ela em cima nos três pontinhos beleza vai clicar aqui em saque e aqui pessoal o aplicativo ele já vai converter para a gente aqui as nossas moedas em dinheiro então ele fala ali ó quantas moedas você quer transformar em dinheiro então você vai colocar aqui por exemplo 13 tal tem um três aqui vou colocar 13 tá porém aqui ó o mínimo para converter é 100 mil aqui ó você deve ter 100 mil moedas para poder estar convertendo ponto negativo ele não falou qual que é o valor mínimo de saque aqui provavelmente é 100 mil pontos tá vamos ver aqui nas instruções se tem alguma coisa continue deve ter alguma coisa aqui não saque isso mesmo você ganha um real a cada 100 mil pontos que você ganha o pagamento é liberado assim que alcançar o mínimo de saque aí o pagamento é feito no pics se descobrimos que você tá utilizando boot para conseguir mais moeda você vai ter a conta cancelada Ok então saque mínimo aí né que você ganha 100 mil pontos um real eu achei a pontuação muito alta beleza até porque o aplicativo tá meio bugado aqui ó não tá funcionando os anúncios mas é por isso que eu trouxe três aplicativos para você nesse vídeo vamos lá para o segundo aplicativo de hoje que também é bem simples de conseguir fazer grana com ele aqui pessoal primeira coisa que a gente tem que fazer é uma conta tá aí eu já ia me esquecendo nesse vídeo aqui também eu vou mostrar um outro aplicativo bônus para vocês onde eu ganhei 40 reais ao vivo eu quero mostrar como que você vai ter acesso a esse mesmo aplicativo beleza então vamos criar conta aqui a gente vai preencher com o nome e-mail senha e confirma a senha depois clica no botão criar conta e pronto a conta já foi criada e aqui pessoal aplicativo de raspadinha tá primeiro ele tem o check-in diário aqui ó no presente diário você clica aqui para receber seu presente sem anúncios agora tente novamente mais tarde e os aplicativos tá tudo ruim para exibir anúncio hoje em Ave Maria vamos lá raspadinha surpresa vamos clicar aqui aqui galerinha a gente tem 20 raspadinhas por dia para o que você tá fazendo Ok então você vai vir aqui vai clicar aqui ó raspar novamente beleza ó tá vendo ali que ele tá falando que não tem anúncio né vamos clicar aqui para ver assistir vídeo ó não carregou nosso anúncio vamos raspar aqui vamos ver a gente vai pelo menos ganhar os quatro pontos ó pronto vou adicionar aqui deixa eu ver se contabilizou era para tá aparecendo aqui né não sei se vai contabilizar depois ó contabilizou show raspadinha dourada aqui nessa raspadinha dourada a gente tem 30 chances né 30 20 raspadinhas por dia beleza raspadinha diamante a gente tem 50 raspadinhas por dia porém vocês viram aí né tá meio bugado aqui ó os anúncios não tá aparecendo aqui a gente já ganhou 24 pontos gostei muito bom ó eita ó adicionou beleza aqui pessoal para sacar a gente vem minha carteira Ok e o saque mínimo aqui 10 mil pontos para um real no pics tá você precisa ter conta pics para poder receber diminuiu bastante né porém esse aplicativo aqui ele é limitado você tem que entrar todos os dias aqui para poder raspar acabou as raspadinhas de hoje você volta amanhã e raspa mais tá e como eu falei para vocês na minha opinião o terceiro aplicativo é muito melhor do que esses dois que eu acabei de mostrar porque os dois aqui pelo menos na data que eu tô gravando o vídeo tá bugado os anúncios não tá exibindo anúncios daí é um ponto negativo para o aplicativo tá porque se ele não exibe anúncio não tem como ele ficar pagando pra gente pode ser atualização porque como eu falei são aplicativos lançamentos né esses dois aqui e o terceiro então pode ser que tá atualizando alguma coisa então por isso não tá exibindo anúncio vamos lá então para o terceiro aplicativo para a gente conseguir fazer grana nele e quem sabe você consegue sacar ainda hoje só aqui pessoal primeira coisa que a gente tem que fazer selecionar a linguagem tá você pode mudar aí para português clica aqui em continuar e aquele já tá falando acumule pontos e troque por dinheiro na hora o valor mínimo para saque é de cinco reais então já sabe aí qual que é o valor do valor mínimo clica aqui em continuar você vai criar uma conta clicando no botãozinho aqui beleza vai preencher o seu e-mail o apelido o seu nome completo e assim ali você digita duas vezes depois clica em criar conta e pronto pessoal já estamos aqui dentro do aplicativo ele vai te dar um breve tutorial beleza eu já trouxe um aplicativo muito semelhante aqui no canal tá inclusive se você conseguiu sacar daquele outro aplicativo conseguiu receber vai lá no vídeo lá no meu Instagram e manda lá sua prova de pagamento ou comenta no vídeo que você recebeu tá e pessoal antes de mostrar aqui e quero mostrar para vocês o aplicativo bônus que eu separei nesse vídeo aqui dá só uma olhada este aplicativo Zinho aqui tá eu fiz 40 reais ao vivo e eu mostrei como foi que eu ganhei esses 40 reais nesse aplicativo se você quiser conhecer ele se você quiser ganhar dinheiro com ele também da mesma forma que eu ganho apenas usando o celular é só você clicar no primeiro link comentário fixado deste vídeo aqui que você vai para um outro vídeo lá nesse vídeo eu mostro qual é o aplicativo e como que eu eu ganho dinheiro com ele todos os dias tá bom então vamos lá que o nosso tutorial pessoal ele fala o seguinte a o coração serve para a gente poder girar então ele falou com este item você tem direito a uma rodada extra o Gold é o item que lhe dará pontos que pode ser trocado por dinheiro real na forma pics ou PayPal anúncio ali ó aquele negocinho de cinema claquete acho que chama esse item ele irá reproduzir um anúncio e te dará uma recompensa de 15 Gold e a bomba pode levar uma grande quantia dos seus gol de coin tá então tem que torcer para não cair na bombeta aqui beleza lá no canto superior direito ele já mostra quantas chances a gente tem então a gente tem 10 giros aqui tá eles tem um grupo no telegram também ó só você clicar aqui para poder tá entrando e aqui embaixo o saque vamos tirar então vamos ver aqui o que que vai cair para gente vamos lá ó girou 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 a gente tá com zero com isso beleza até o momento vamos lá demora girar né Oi caiu em 20 com isso maravilha já somou ali para gente ó vamos dar mais um giro aqui para a gente ir para parte do pagamento porque é só isso que você tem que fazer nesse aplicativo girou ganhou ponto acumulou a pontuação ali ele já mostra aqui no seu saldo e aí você já pode sacar no pics beleza ó ganhamos aqui mais 20 coins Ok acabou ali os corações dá para ganhar mais corações aí tá então uma roletinha ilimitada que você pode usar durante o todo dia para sacar você clica aqui no botão saque beleza e ele vai aparecer o seu e-mail então para vocês aí tá borrado aqui você vai colocar o seu país tava digitar aqui Brasil e aí se você for de outro país seleciona e aqui pics ou PayPal eu aconselho você sacar no pics porque não tem taxa tá o PayPal então a taxinha aí então quando você tiver r$ 5 acumulados aqui no saldo é só você solicitar um saque e aguardar o pagamento ali ele mostra o histórico a Karine Foster ganhou não sei quanto não sei quem ganhou r$ 35 não sei se isso daqui é realmente que a galera tá ganhando tá pessoal mas tá mostrando ali o cara ganhou oito dólar e por aí vai tá então se você gostou dos três aplicativos é só fazer o download os links estão aqui no comentário fixado tá bom tá escrito baixo o pp1 baixo o pp2 e baixo o pp3 clica no link azul que você vai ser direcionado lá para o meu site quando você chega lá é só você descer até o final da tela até você encontrar este botãozinho tá destacado de vermelho aqui clica no botão e faz o download dos aplicativos Beleza tô deixando agora que o salvo da galerinha que chega cedo no canal para ganhar salve tem que ser inscrito tem que são das primeiras pessoas a comentar tá bom se você não gostou dos aplicativos de hoje não tem problema você não é obrigado a gostar mas eu separei dois videozinhos aqui do canal para você conhecer outros aplicativos e ganhar dinheiro com eles também beleza eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso foi